Do jeito vai ser sofrido mesmo Um caboclo Sem bicha Sem boia Sem água Sozinho por 21 dias em um dos lugares mais hostil do planeta Pelados no alagado Eu acho que eu estou preparado para esse desafio Eu acho que para mim vai ser tranquilo ficar 21 dias sozinho aqui Eu não aguento mais minha mulher em casa só me atormentando também Já acho que vou dar uma sossegada Mas acho que vai ser bom Brasil No estado do Paraná fica a cidade de Candói Onde tem uma represa Onde vamos largar o Paulo Santo lá para ver se sobrevive Nesse paraíso habitam predadores do rio Como traíra O lambari A tilápia Entre outros monstros E o perigo eminente na terra Crivado de purga Formiga e tatuzinho bola Também perigo no céu Ainda maior com bentivias Borboleta E a temida cigarra do Paraná Cujo barulho pode deixar o caboclo atordoado É o medo de bicho Bicho assim Eu não tenho muito medo de bicho Eu tenho mais medo mesmo de lobisomem Que diz que tem que precisar Visagem Visagem eu me cago de medo de visagem Mas se Deus quiser não vou ver nenhum Paulo Santo terá que sobreviver nesse inferno durante 21 dias Avaliamos sua experiência em sobrevivência E a SP de Paulo começa em 2,1 Eu acho que vou conseguir sobreviver aos 21 dias bem tranquilo E aqui? Então vamos lá né Paulo Santo deverá ficar sem nenhuma roupa no meio do mato Tirando tudo e ficando peladão com o tinte oríntio de fora Então vamos lá então Eu não tenho muito problema com ficar peladão assim O meu troço não é aquelas coisas né O tinte oríntio é meio pitoco Mas acho que não aparece na firmagem Não dá nada Por estar sozinho deixamos Paulo escolher 3 itens de sobrevivência de sua escolha Que foram deixados em uma árvore na floresta É o troço dito sobrevivência do facão A caixa de fósforo Esse aqui é para falar com a produção Tem um mapa também aqui Que aqui é essa parte que é terra Aqui é o rio Não sei se vão entender A minha gaita Que está aqui Vou levar também Eu não vivo sem ela Eu acho que aqui é um bom lugar para fazer um abrigo O lugar é reto Tem sombra É perto do rio Eu acho que vou fazer aqui A minha prioridade hoje é fazer fogo Para espantar a sua arvinha Que está incomodando bastante Paulo Santos Cebolhou fazer fogo no primeiro dia E mandou bem Graças ao item de sobrevivência Que ele trouxe Que é o fósforo E ajudou a espantar as porvinhas Essa tuxa e tuxa e bateção E não vai deixar dormir essa noite Todo jeito vai ser sofrido mesmo Que tarde Pelo menos temos fogo Essa noite não tinha quem dormisse Pelo tipo tem uns vizinhos aí por perto E escutaram funk a noite inteira Não tem condição Só tomara que não faça mais isso Porque eu não vou aguentar as forças E não é para mim isso aí Eu trouxe minha gaita de item de sobrevivência Só que aqui dentro Eu trouxe um monte de coisa Que dá para nós usar também Só que tem que ficar meio quieto Acho uma varinha de pescalambaria Acho um repelente Um barril de cerveja Uma cachaça E acordei o navio também Daqui a pouco eu vou tocar umas modas Vamos lá Depois da noite terrível Paulo pescou bastante Aí eu achei que ia me bater bem mais Mas o dia até que foi bom Pesquei uma porção do lambari Vou fazer um fogo Agora vou fazer uma fritada Tocar umas gaitas Estamos indo bem Por enquanto Paulo Santos animou de tarde Fez um lambari No cair da noite Tocou umas gaitas Mas na segunda noite o Paulo Santo passou pelo seu pior pesadelo Que que é esse barulho? Eu acho que é um lobisomem Meu Deus do céu Eu vou dormir agora Mas logo após a noite terrível de Paulo Ele começou a se dar bem no desafio Ele começou a se dar bem no desafio Focou nas coisas boas Focou na pescaria Ele vai ter lambari Ele vai ter lambari Esse aqui é a goiabeira Olha A famosa trancafiota Eu vou pegar umas foias Nunca se sabe Olha que dá uma churiedra Explorou a floresta Deixar umas funhinhas de Marcela também Olha E a sorte grande aqui Olha Um pezão de limão galego Esse aqui vai ser bom pra fazer umas cubas Fazer uma caipira Olha a cigarra Olha aí Limãozinho Vai ser bom pra comer o lambari também frito Aqui a vida na sobrevivência é assim mesmo Tem que se virar Graças a Deus Tem umas coisas boas Vou voltar pro campamento Agora Temos limão A cuba Essas que é da câmera vão ficar facinho É isso aí meu pô Mais uma noite aqui solito No mais tocando minha cordiona Fazendo um lambari frito E tomando uma pinga Até que estou indo bem Aqueles vizinhos largaram mão de escutar funk Agora vou entrar em contato com a produção Ver se vocês não querem comer um peixe Tocar uma gaita comigo aqui Atenção produção está me escutando? Positivo Positivo Viu estamos com um problema aqui O que que aconteceu? Preciso de ajuda médica? A verdade eu peguei muito lambari Hoje não estou podendo comer E estou com a gaita tchada aqui Vamos tocar a noite inteira Se quiserem vir aí Mas não bicho Acabou o caprichado Então venham Que eu gole as lambari E a gaita eu toco Mas essa parte Nós vamos ter que cortar o programa daí Tá bom? Combinado Passou os 21 dias E Paulo não foi para o resgate A produção foi ver o que aconteceu Paulo do céu Já faz 22 dias Você está aqui Não apareceu lá no resgate? Ah mas é que está bom aqui Mas homem do céu Tua família está esperando Ah mas eu devo ficar Andar para ficar mais um pouco Não Está louco homem Está de brincadeira Nós temos que levar você Senão daqui a pouco A produção tem que ir embora rapaz Ah mas é que está bom Mas senhor Paulo O senhor já venceu os 21 dias Senhor Paulo O senhor tem que ir embora Mas não tem um outro desafio maior Que vai mais dias? Não senhor Paulo O seu desafio já acabou Já nós não temos mais tempo A produção tem que ir embora Nós vamos ter que voltar para casa? É a tua família está te esperando homem A mulher também? Ah ah Tá bom então Vamos embora então Mas dá para se inscrever de volta? Pode Então tá bom Ah eu por mim ficar mais uns dias aí Você está louco de bom O riozão é cheio de lambari A gaita velha Que está tocando tudo de noite Mas tá bom Se acabou acabou né Vamos embora mesmo Eu fiz o meu compromisso Ganhei o campeonato Não é campeonato né Não é campeonato né Mas aqui Então tá bom Não dá para ficar mais um pouco Eu queria ficar mais um pouco Paulo Santo deixou o desafio diferente de como começou Em 21 dias Paulo ganhou 13 quilos Enfrentando o desafio diário E tocando gaita no acampamento do câmera e do produtor Feito com que sua ASP subisse para 9,9 Saiu para mim foi tranquilo né Dez anos de casado já Isso aqui não é nada Dura eu voltar embora agora Tem que aguentar a fera Mas tá bom Foi um bom desafio Espero em breve poder voltar para cá Vou ficar com saudade Vou voar Mas é isso aí Mas é isso aí Tá bom Vamos para a próxima Pra próxima Paulo Santo mostrou força e dedicação e sua experiência em sobrevivência nos mostrou que é possível fazer o impossível Paulo Santo é um grande guerreiro E sozinho conseguiu sobreviver 21 dias Pelados no Alagato E aí 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 Obrigado.